Ah, bem-vindos, nerdinhos tetudos, fãs de jogos! Hoje nós temos aqui conosco os campeões do Creators Battle. Na verdade, bicampeões, né, das copas de criadores aí da Activision, mas venceram o último também, o torneio de Halloween, trazendo aqui pra vocês com exclusividade nossos brothers. Antes de mais nada, nerdinhos fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa. Todo o som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né, todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a Cal que vai dar bom pra você. Valeu! Eu que eu já conheço, né, que eu jogo com eles, mas legalzinho, corvão e GPG. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Bom dia! Boa noite, hein? Bom dia! Boa tarde! Beleza! Velho, primeiro, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite pra fazer essa entrevista. Vocês já falaram que é a primeira entrevista de vocês aqui em off, né? E eu queria começar perguntando pra vocês, né, como é que foi a sensação... Primeiro, se eu não me engano, o Corvo recebeu o primeiro convite, né, pro penúltimo torneio. Como é que foi a surpresa, Corvo, e como é que você pensou em convidar esses outros dois monstros? Olha, sinceramente, não esperava que eu fosse ser convidado. Não esperava. Não sei, acho que falta de público mesmo, saco. Mas achei legal. É bom. É bom ser convidado pras coisas, né? É bom não ficar de fora. Aí eu já pensei assim, mano, chamar o... o Mito, né? O Legas. Chamar o Legas. Aí eu fui e chamei o Legas. O Legas falou, ou, tem um cara ali, mano, que joga melhor que eu, velho. Vou chamar o... E o cara joga de controle, velho. Chamar o cara de controle, que mata mais que eu. Falei, não. Não. Então chama, pô. Chama aí, porra. Aí foi e chamou o GPG. E pra vocês, em relação a competitivo aí, tudo bem que é um torneio festivo, né? Um torneio de criadores, mas vocês são mais tryhards do que a maioria, eu diria, né? Vocês já tiveram alguma experiência de disputar, assim, mesmo que fosse um torneio de comunidade, disputar em algum outro jogo? Eu já. Cara, eu já tive dentro do COD, né? Só que não foi, tipo, muito disputar, bem disputado, assim. É que eu já joguei campeonato de COD, só que é... que o Race, sabe? Que o Race, então, que o Race meio que não não é competitivo, competitivo mesmo, né? Porque competitivo real seria, tipo, um lobby só pra player, assim, sabe? Sim. Então, a minha opinião é sobre... Então, eu creio que mais ou menos, velho. Eu acho que eu sei como que é competir. Eu tive a base do do Fortnite, né? Eu já competi... A gente chega a competir em lobby full fechado de tudo pro. Porque no Fortnite já tinha a sala personalizada, então eu cheguei a um ponto que eu competi, sim. No... No COD foi a mesma questão que o Legacy. Competir em QRacing, e é isso. Mas eu meio que vi com uma base forte do Fortnite em relação a isso. Então, meio que psicológico e pressão tava mais tranquilo quanto... Se tiver alguma coisa que vocês gostariam de pontuar, inclusive, velho, né? Por exemplo, eu tenho uma curiosidade. Em algumas dessas Copas de Criador, vocês olharam um time e falaram assim, não vai dar? Ou vocês tinham plena convicção que vocês iam ganhar as duas competições? Complicado, né? Devo ressaltar, inclusive, que no terceiro torneio, né? No penúltimo torneio, vocês foram mal no primeiro dia. E o Calzeiro saiu muito na frente junto com o Squad do 17. Lembram disso? Claro. Não, eu acho que a gente nunca teve, assim, plena certeza de que ia ganhar. Tipo, não, é nóis, é nóis e tal. A gente sempre falou assim, não, ó, dá pra ganhar. Dá. Tem como. Fizer assim, 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 tem como e tal. Mas de chegar assim e falar, não, tá na mão, tá na mão, tá na mão assim, acho que não. Quem fez muito isso foi o público, né? De tipo, nossa, é de vocês. Vocês são favoritos e vocês têm que ganhar isso. Meio que, tipo, o público criou essa imagem por trás, ligado? 100% do público, né? É, o público foi 100%, tipo, é de vocês. Tipo, não tem nenhum outro time que vai bater de frente. E rolou pressão? Tipo, vocês se sentiram pressionados pela expectativa da galera? Cara, no começo, eu sei que, tipo, no primeiro dia do... do primeiro campeonato que eu joguei, né, que foi o penúltimo, o primeiro dia, tipo, a gente ficou em terceiro, daí já tava... Como o público já tava, tipo, é teu, é teu, é teu, é de vocês. A gente já ficou meio que, pô, mano, a gente tá em terceiro, né, velho? Será que a gente consegue recuperar? Será que a gente consegue ir em primeiro? A gente foi comentar ali lá, tipo, pô, se manter em terceiro e talvez pegar um segundo, talvez dá certo, cara. Tomara que dê isso. Daí a gente, pô, a gente, no segundo dia, a gente pegou e conseguiu pegar o segundo lugar, né? E não sei o que aconteceu, porque no último dia nós invocamos um milagre lá e conseguimos estompar todo mundo do lobby lá e simplesmente ficamos em primeiro, velho. No último dia de vocês foi ridículo, velho. No último dia de vocês foi vitória atrás de vitória. Então, na verdade, no último dia a gente trocou a mentalidade assim, a gente tava com, não lembro quantos pontos ao certo atrás do time de Calzeira, que era o segundo lugar e eles já tinham jogado. Então a gente tinha que bater tantos pontos pra garantir o segundo lugar e ninguém tiraria mais o segundo lugar da gente. Então a gente trocou a mentalidade. Vamos fazer tantos pontos, garantir o segundo lugar, o resto a gente, tá ligado? Faz o nosso e vamos ver aí se rola um primeirão. e foi o que a gente fez. A gente entrou, garantiu o segundo lugar, garantiu a premiação e tudo mais. O resto a gente falou, vamos aí. Tudo nosso. E deu o que deu, né? 3.600 pontos, se eu não me engano. Tanto que no último dia a gente tava jogando bem mais tranquilo, né, cara? Tipo, eu tava splitando, eu levava um do squad, eu levava dois. Talvez eu levei uns squad sozinho, né? Daí chegava vocês já juntos. Tipo, eu ia bem na frente, assim, tava bem à vontade pra jogar, sabe? No primeiro e segundo dia a gente tava jogando bem safe, querendo mesmo a vitória. Contando mais com a vitória, tanto que a gente teve umas partidas que a gente tentou pegar mais kills, que foi as duas primeiras, as duas, a terceira, a quarta partida, que foi 100 pontos cada, né? Daí, tipo, meio que a gente já, meio que desanimou bastante naquelas duas partidas, porque é muito ponto perdido, sabe? Pra, tipo, jogar em vão, assim, por causa de cair em Superstore, morrer, esses negócios, morrer no Gulag. Você diz isso do primeiro dia, né? É, primeiro dia. O que aconteceu isso? Primeiro dia. E o Legacyzinho falou, por exemplo, da premiação, né? Vocês tiveram tempo de aproveitar um pouco da premiação? Por exemplo, o GPG, eu sei, que jogava em situações aí precárias, né? E com o tempo, ele foi comprando as peças de um computador novo pra essa segunda competição que você já tinha o PC Gamer, correto, GPG? Isso. Uma parcela da pontuação, da premiação do primeiro torneio, ajudou você a melhorar o setup pro segundo ou você foi com o que você já tinha? Não, com certeza. Na verdade, a premiação toda do primeiro foi para o PC, justamente para o PC. E o Corvo? O Corvão já falou que precisava de umas placas, né, Corvo? É, eu tô... Então, é porque assim, na real, na real mês, a gente ganhou, mas a gente não recebeu ainda, porque tem uma burocracia toda por trás, né? Mas, tipo, a gente já vai gastando, assim, né? Vai gastando no cartão, um dia vai cair, um dia vai chegar. É o grande problema, né? É pagar o boleto no final do mês. É, vai acumulando os boletão aí, um dia vai cair. É, velho. Mas, assim que cair, eu vou comprar umas paradas boas aí para o PC. Tô precisando de uma placa nova. E você, Lerlas? Eu também tava querendo dar um upgrade melhor, né, no meu PC. Tirando que também eu tô pagando as parcelas dos upgrades que eu já tinha dado, então, já vai uma grana e, graças a Deus, eu tô conseguindo pagar mais tranquilamente, né? E, talvez, eu dar um upgrade maior ou, sei lá, investir o dinheiro, né? Que é o que eu, provavelmente, vou fazer. Beleza. E quanto ao reconhecimento? Eu acho que eu perguntei para o Corvo e para o Legacy um dia que a gente jogou, mas apareceu mais gente no canal de vocês dizendo, ó, conheci vocês no torneio, gostei da maneira com que vocês jogam, gostei do entrosamento, queria trocar uma ideia, queria ver como é que vocês são ao vivo, se vocês têm interação, né? O canal de vocês teve esse reverb do torneio ou continuou tudo na mesma? Teve, hein? O meu teve bastante. Tipo, se a gente for falar em números, os números mais absurdos que eu tive foi em época dos campos, né? Nos dias dos campos, seja da primeira edição que a gente jogou, no caso, né? Seja dessa última, então, teve muita gente nova, muita gente que veio dizendo que, tipo, parabéns, conheci você através do torneio, pá, então, teve muito, muito reconhecimento através do campeonato da minha parte. A minha parte foi foi muito bom porque veio muita gente do campeonato e acabou ficando muita gente do campeonato na mesa de stream, sabe? Daí, tipo, muita gente que queria ver uma stream, tipo, mais tranquila, assim, mais engraçadinha, sabe? Tipo, mesmo assim, jogando sério, uma gameplay melhorzinha, assim, tipo, mas sem ser troll, sabe? Daí, as pessoas acabaram gostando, cara, e eu comecei a aumentar muito o número, velho. Eu aumentei bastante, tipo, eu tinha média de 130, por aí, de pessoas na live, em dia bom, né? Porque sábado e domingo sempre dá uma abaixada, né? Porque o pessoal vai passar tempo com a família, esses negócios, pra fazer alguma coisa e daí, tipo, abaixa bastante e agora, tipo, eu tô com a média muito maior por causa do campeonato, né? Daí eu consegui melhorar bastante, velho. Eu acho que esse segundo campeonato agora ainda não deu, assim, muita gente, entendeu? Mas o primeiro deu uma galerinha realmente que conheceu por causa do campeonato. Foi a primeira vez que vocês estiveram nos holofotes, né? E a gente também, enquanto transmissão oficial, né? Nós começamos aí no penúltimo campeonato de criadores, né? Que foi realmente a primeira vez que o torneio foi chamado de Creators Battle, que foi quando Activision separou, né? A galera profissional tinha ido pra uma competição internacional, correto? O Nine Next, o Ziggyra, etc. E foi realmente um torneio de criadores. E agora nós tivemos o desafio de Halloween, tanto o profissional quanto os criadores. Então foi a primeira vez que vocês caíram aí na peneira, eram oito equipes, era muita gente, e vocês lá como cabeça, né? Como grandes campeões e passando todo mundo no terceiro dia. Foi maravilhoso. E do mesmo jeito que vem gente apoiar, vem gente falar bobagem também, né? Teve isso no canal de vocês? Teve bastante, cara. Sempre tem. Muito. Gente que... Mas é, gente, o que que isso se baseia? Às vezes é uma pessoa que tá torcendo por outro criador e vocês venceram, a pessoa... Eu não consigo imaginar, mas uma coisa que eu sei é que, tipo, só tem hater quem tem relevância, né? A pessoa não dá hate numa pessoa que não representa nada. Quando você tá brilhando, quando você tá conquistando, é aí que a parada. que começa a aparecer essa parte nebulosa aí da internet, né? Cara, eu acho que a maior parte das pessoas que vieram da hate é por causa da frustração, cara. Porque eu tenho certeza que, tipo, os caras estavam contando muita vitória atrás da hora. Tipo, muito mesmo, sabe? E nunca ia imaginar que, tipo, a gente ia conseguir virar ou fazer alguma coisa, tipo, muito louca e conseguir ganhar, sabe? Daí essas pessoas que provavelmente estavam, nossa, estavam fanáticos por um time, eles viram que, tipo, pô, o time não conseguiu ficar em primeiro. Daí eles vieram, tipo, dar hate e ninguém ganhou, sabe? Essa é a maior frustração, porque os caras iam torcer, iam dar toda a energia e simplesmente não dá certo. Daí os caras meio que foram pra cima, sabe? Dando hate pra caramba, velho. É isso mesmo? Acho que essa é a maior parte, velho. GPG. Tem muito da parte também de má interpretação, tá ligado? Tem muita gente que acaba, tipo, a pessoa, ela chega na tua live e vê dois minutos você falando algum negócio e já, tipo, sai e vai falar merda no chat, chat de outra pessoa e fica, ah, isso daí. O próprio viewer, a pessoa acaba criando um conflito ali que não tem entre os streamers, né? Os players. E, tipo, isso vai dando gás, vai crescendo, chega um ponto, tipo, passa, vai ter um streamer, passa, vai pro chat, e o viewer leva até outro streamer completamente diferente e isso acaba, explode muito mais porque o viewer coloca o negócio lá em cima. No caso, o viewer está excitando o hater, né? Sim, com certeza, no caso, o hater. Então, tipo, tira total de contexto e dá essa maluquice que dá, né? E você, Corvo? Em termos de criador, né? Você já tinha um canal do YouTube grande, você já tinha uma stream bem conhecida. Rolou isso pra você desse impacto também ou foi mais com os meninos que começaram há menos tempo? Cara, rolou e sempre rola, né? Mas assim, eu tô mais acostumado, entendeu? Eu já mexo com o canal já tem um tempo, de vira e mexe, aparece um povo doidão lá. Aí eu não costumo dar muita moral não, entendeu? Eu vejo assim, ignoro e é isso aí. Rola pra frente. Isso aí acontece mesmo, né? Com o tempo, você fica vacinado, você fica calejado. Já nem dói mais. Acontece. Você olha assim, no começo é meio bolado, você vê uns comentários que você fica bolado, você fica pensando, você fica falando assim, ah, eu vou responder esse cara. Tem gente que arruma treta na internet. Meus moderadores são um exemplo de arrumar treta na internet. Um beijo, Celte, que gosta de entrar nos grupos, sair batendo boca. Ela até fala assim, ô, eu posso ir lá brigar? Eu tô assim, não faz isso não, Celte, você tá perdendo seu tempo. mas eu gosto. Velho, já tiveram situações complicadas, eu vou colocar duas situações complicadas, tá? Uma com outro squad, eu não tô falando de treta, não tô falando de vocês baterem boca, mas uma situação de pressão assim, dentro de jogo, de que vocês tiveram, tivessem sendo realmente pressionados por outro squad, no caso do Calzeiro, no caso do ZZ7, de achar que não vai dar, de achar que vocês estão muito pra trás, de achar que o squad tá no mesmo nível e tal. E outra, entre vocês, vocês já tiveram algum tipo de atrito, de animosidade, de tipo, sei lá, ah, para de cair, Legacizinho, toda hora você vai explitar, você tá morrendo, a gente tem que te comprar de volta. Ah, não é possível, você tá errando as balas. Acontece isso também dentro do squad de vocês? Ou é full concentração, full confiança e bora pra frente? Eu só, eu tenho um, uma frasezinha só que representa tudo isso. Os caras, tá ligado, é o famoso, din-din-din, prontos, isso daí acaba com qualquer atrito ou alguma coisa que acontecesse. Tá dando ruim, você solta um din-din-din no trio que já era, acabou. Só os bravos vai pegar essa referência na, já era, velho. Só os grindeis estão no chat. Mas não, nunca teve de ter um atrito ou um conflito em relação a isso, não. A gente joga o tempo inteiro zoando, dando risada, falando merda e tipo, só vai indo. Mas pra quem não pegou a referência, o que é o din-din-din? É tipo, é tipo o sininho do box, é tipo o gongo do box que bate, tin-din-din, acabou o round ou começou o round? Vou explicar. Explica. Eu jogo escutando música, né? Sim. Eu jogo o tempo inteiro escutando música. Nem fodendo. Sério? Caramba. Eu só jogo escutando música. Beleza. Spotify de fundo tocando. Beleza. Aí eu tava tocando o... Tava tocando o Green Day, né? Uhum. Aí eu tava tocando aquela música em September se eu não me engano. Só que da copyright, né? A Twitch anda meio... Sim. Aí eu, pô, preciso trocar. Aí tipo, eu troquei, botei um lo-fi de boa e fui jogando. Só que a música fica na cabeça o toquezinho, né? Sim. Nisso, eu cantei uma parte da música, mas nisso que eu cantei uma parte da música, o Coro fez o din-din-din. Nossa! Aí ficou... Aí ficou literalmente o campeonato inteiro fazendo din-din-din. Isso foi na primeira partida. A gente jogou todas fazendo din-din-din. Aí um parava, o outro começava e foi ali. E tipo, era muito automático. A gente já no meio de uma treta, num clutch e tá o outro de fundo. Din-din-din, tipo... Né? Din-din-din. Eu não lembro o ritmo da música agora, velho. Din-din-din-din-din-din. Aí ó... É, velho. Porra, é isso, mano. É isso, é isso. Din-din-din-din-din-din. O outro morreu lá pedindo ajuda e o de fundo tá... Din-din-din-din. Só meu sol vindo aqui agora. Não, mas isso é legal, velho. Isso é legal porque vocês mostram o entrosamento, né? Do... Do squad. Sim. É... Essa alegria mesmo de... Do mesmo jeito que vocês jogam na live, vocês jogam no torneio e pronto, acabou. A gente sabe que no dia que vier lobby fechado vai ser outro papo, né? E quanto à rivalidade com outro squad? Vocês têm algum squad que vocês batem o olho assim e vocês falam Ih, vai dar dificuldade aqui. Ou se vocês pudessem montar um squad, um trio assim, de criadores dos que vocês já enfrentaram, quem é que seria os mais bravos aí? Cara, aí é pergunte difícil, mano. Ah, mas é pra ser difícil. É difícil. Se fosse perguntinha fácil, vocês não estavam aqui. Ah, é verdade. Aí, faz sentido. Do que a gente já enfrentou, um trio... que porra é essa, mano? É um moleque desgraçado, cara. Tá maluco. A pergunta foi, se você pode escolher alguém de alguém que você já enfrentou, algum rival, pô, tchau, Moninho. Beleza. Você ia chutando, Moninho. Caiu no ban. Caiu no ban. Foi banido da competição. Não tem aquele... Caiu no conto do Dindindon. É que tem esporte que você bane, né? Você bane mapa, você bane deck do oponente, depende do jogo, né? Bane o... Bane o... Moninho, você está banido. Bane um operador. Três votos na lata do Moninho. Ah, é unânimo? E vocês todos votariam no Moninho? Sem dúvida. Eu votaria. Acho que eu votaria, hein, velho. Votaria no Moninho, cara. E agora o Moninho... Ah, já vai de perço. 3x1, né? Aí é foda. Cara, e o Moninho é parceiro do GPG na Sticks agora, né? Sim. A gente imagina que quando vier um competitivo de fato aí do Warzone, vocês joguem no mesmo time. aí, porque aí o GPG vai ficar ali com o Dante, vai ficar ali com o Slash. Como é que vão ficar Corvo e Legacyzinho? Vão ficar pro mundo. Já tô colocando... Ou não. Eu já tô colocando sauna ferida aqui, ó. Tô colocando a cabeça no olho. Eu não falo dos campeonatos, dos campeonatos que são do Legacy. Ah, beleza. Eu vou soltar o Manoar, eu vou soltar o Manoar que não vai ficar... Como assim, ó? Ou não. Diga. Apenas isso. Fala. Ou não. Solta no ar aí. Ele pensou em falar alguma coisa? Não, não. É literalmente ou não, porque você fala, agora o GPG vai estar com o Dante, com o Slash, eu falei, ou não. Ou não, né? Vai querer. Opa, opa. Novidades em breve. Novidades em breve. Novidades em breve. Novidades em verdade, hein? Novidades em verdade. Novidades em verdade. É, velho. Vai voltando aqui, uma pergunta que você tinha falado sobre atrito, que eu lembrei. Diga. Ó, o GPG, você mesmo, seu merda. Você mesmo, cara. Entendeu? Ó, no primeiro campeonato, cara, eu lembrei de uma situação, cara, que o GPG tava tiltando no game, velho. Mas tiltando no game, velho. Eu sou esquecido. Você tava começando, você tava começando a tiltar com os caras, os caras matavam você, você ficava dando rage, cara. Tipo, eu acho que aquela foi a única chance de, tipo, desmoronar, mas não foi, tipo, nada grave, assim, sabe? Foi tranquilo, mano. Quando você morreu pros caras de 12, você morreu pros caras de 12, dava rage pra caralho, você lembra? Certeza que você lembra, cara. Eu não lembro, velho. 12 de cara pra R9. R9. Pessoas que estiverem vendo esse vídeo, não use R9 de fogo, por favor. Não usa shotgun. Não morra, não usem shotgun, não estraguem o nosso arzonezinho de cada dia, por favor. Obrigadão, vocês. Joga de, sei lá, velho. Eu falo que eu estava aprendendo a ruxar aí e andei pegando shotgun, que eu sou ruim, mas o Ogrão pode. Vou de 12 mesmo. Não, mas eu troquei recentemente, estou jogando de MP5. Inclusive, eu falei, falei, Legacy Sensei, Legacy Sensei, nós vamos ruxar junto e até o fim dessa jogatina você vai reconhecer meu valor. E aí teve uma jogada lá que eu consegui matar quatro caras seguidos, ainda salvei a bundinha do Legacy, que ia morrer. Caralho, caralho. E ele falou assim, jogou muito, Ogrão. Dei a dedada e ele falou, jogou muito, Ogrão. Aí eu me senti. Aí eu me senti. Ah, não, a dedada eu não tanquei. Ô, GPG, eu falei isso, nós já nos encontramos aqui, eu, GPG, Savitos, nós já fizemos aqui uma jotinha, nós fizemos aqui uma reunião num barzinho batendo papo e tal e eu já falei, o Rage é o que estraga o GPG, ele vai ficando muito esquentado. E aí a galera, mesmo da live, vai falando assim, pô, GPG, você está exagerando, né? Não, se continuar assim, vou sair do canal. Eu falei assim, GPG transforma isso no personagem. Faz o Dark GPG, você põe aquele... um modulador de voz, um tipo de demônio, tipo de demônio. Quando você ficar puto, você aperta o botão aqui, faz a transição no OBS, sua câmera fica vermelha, olhos de demônio, aquela voz assim, você fala, mas tá bom com esses dozeiros aí que estão me batendo aí, esses banderistas aí. É possível. Aí você dá o Rage, é lógico, porque aí você transforma uma situação tensa numa situação engraçada, porque a galera do chat vai começar a dar risada, entendeu? Vai falar, ih, virou o Dark GPG, virou o Dark GPG. Ah, não, eu não tô aguentando mais desses dozeiros não, velho. Ah, não, tu usei a casinha, vai tomar no cu. Ah, não. Ah, não, o Grover, muito bom, não dá, velho. Muito bom. É isso aí. É isso aí. E essa última Creators Battle, vocês tiveram que enfrentar não só oponentes do Brasil, mas da América Latina, né? Vocês ficaram mais receosos, por exemplo. Porque uma coisa é, vocês jogaram contra pessoas que vocês já conheciam de outros torneios, vocês sabiam os times, vocês sabiam o potencial. E aí vocês já tinham alguma informação dos times manitos aí, dos times mexicanos, dos times argentinos? Nenhuma, né? Não. Chegou uma informação até a mim, mas eu não posso falar aqui, porque, né, passa além de family friendly, tipo, ultrapassa muito. Eu vou falar a vocês que, tipo, pra equipe de casters lá, até a gente que acompanha, que estuda os times e os criadores, a gente, tipo, sei lá, 50% do roster ali a gente não conhecia. A gente tava assim, que isso, velho? E quando chegou, e aí vocês enfrentaram na final o time da Yellen, e, cara, não dá pra ignorar, porque a gente telou os dois, né? A gente ficava mais, mais no time brasileiro, afinal de contas, é Brasil versus o time da Yellen, que era mexicano, e a gente estava jogando em casa, com o time da casa, a gente tinha torcida pra vocês, e a gente jogava mais, vendo as plays de vocês. Mas, às vezes, vocês tinham intervalo, às vezes vocês estavam puxando fila, e, cara, vocês são criadores, né? O GPG e o Legacyzinho estão começando na Twitch agora, começaram a streamar agora, mas vocês têm uma mecânica muito boa, vocês se movimentam muito bem, vocês miram rapidamente num canto de ouro e outro, e abrem pixel com bastante maestria. Não dá pra ignorar que, quando a gente ia pra câmera do outro squad, cara, eles eram muito lentos, né? Dava uma diferença absurda. Quando vocês viram isso, vocês já sentiram que, tipo, tava de boa, ou vocês perceberam com o avanço do torneio? Vocês não tiveram informação nenhuma, né? Vocês foram jogando e não queriam nem saber, era isso? É porque o negócio é organizado. Antes de começar, eu mesmo já fui lá, já dei uma olhada nos competidores, assim, ó. Já dei aquela analisada, entendeu? Mas, assim... Não, tipo assim, você vê que tem uma diferença de skill, só que não é aquela coisa assim, ah, tá, ganho 100%, sabe? Tipo assim, ainda... Campeonato é campeonato, sabe? Ainda podia acontecer alguma coisa diferente, mas, assim, a gente já tinha mais ou menos noção de que a gente tava com o skill um pouco acima, entendeu? Um pouco. Foi muito... Só de leve. Foi muito gritante. Eu vou falar pra vocês. Só de leve. Diz, GPG. Não, porque, tipo, eu ia falar, eu não gosto de subestimar, tá ligado? Indê, tipo, ah, meu Deus, o cara só dá um slidecam, eu sou... É nosso, tá ligado? Eu não gosto de subestimar, mas, velho, aí, tipo, aí entrou aquela parte, eu não gosto de subestimar, vamos fazer nosso jogo, vamos ganhar tranquilo. Sim. Aí a gente foi jogar, o Legacy começou a me cair, o Legacy ficou quatro vezes seguida tomando desconect. Isso me preocupou de uma forma que eu tava assim, ó. Os caras... Os caras podiam fazer 80 pontos, mas a gente tomou DC quatro horas seguidas, tá ligado? Acabou, ó. Se bem que, tipo, entrou... É, então, entrou uma parte que o Legacy falou, eu jogo vocês dois, vocês ganham. Eu falei, não, cara, eu não disse, eu não disse, eu não disse, mas, foda-se, positividade é tudo, né, rapaziada? Antes de começar o campeonato, antes de começar o campeonato, a energia do Legacy estava caindo de 10, 10 minutos. Nossa, não, você não tá ligado, né? A gente treinando, a gente aquecendo e o Legacy mandando um filminho da luz dele apagando. Apagou de novo, ó. Então, e aí a gente se encontrou, foda-se, né, mano? Eu e o Corvo lá com... O Corvo com 700, matando 700 bots, eu tava com 500 lá, escutando música e conversando, o Legacy, 5 minutos, ó, minha luz caiu de novo, minha luz caiu de novo, Legacy, solta 10 minutos, minha luz caiu de novo, caralho, Legacy, vai pro seu primo, pro vizinho, foda-se, tá ligado? Até que chegou no ponto da minha decisão, né, mano? Você lembra da minha decisão, velho? Não, não lembro, contigo. Ah, eu vou jogar espritado, eu vou matar 30 se eu cair, eu vou cair com 30 mil, né, velho? Já parou pensando nisso? você ia tomar um desconect, você ia desconect com 30 mil. Tomar um desconect com 30 mil, é, velho, é isso. Tá, pra finalizar aqui, tipo, é muito bom bater papo com vocês, e aí a gente pode ficar aqui a tarde inteira, mas, pra finalizar, como é que é jogar com o squad tão diverso, assim? O Legacy é um ruchador nato, o GPG também gosta de ruchar, o Corvo é versátil, ele gosta de puxar uma sniper, e vocês fizeram essa composição funcionar muito bem. Como é que essa divisão de tarefas funciona? Uma coisa que eu observei, por exemplo, é que vocês dois rucham, mas o Corvo tem um posicionamento e que geralmente não deixa vocês sozinhos, geralmente não fica espritado um contra três, fica tipo dois contra três porque o Corvo tem range, o Corvo vai lá, reça, ele dá aquela cobertura, e ele deixa os caras em xeque porque ele é um sniper muito bom, né? A gente telou muito o Corvo, mas eu sei da capacidade do Legacy, da capacidade do GPG, que entra um escaralho, um squad em questão de segundos. Qual que é essa sensação? Vocês combinaram alguma coisa de seleção de armas, de papéis antes do torneio, ou foi tipo, cada um faz o que quiser? Cara, eu joguei com arma muito aleatória, a única seleção que eu falei foi a porra do Legacy inventando de jogar de PKM, eu mandei ele tomar no cu e puxar uma... Eu joguei de volta também, né? O cara, PKM é muito bom, muito forte, Legacy, vai tomar no seu cu, puxa uma rancete aí e cala a boca, vai, ele tá bom. Mano, o cara me inventou de jogar de PKM, mano, o cara fala PKM e eu já fico puto, aí ó, você falou que não tem atrito, deve ser atrito, ele vai falar porra de PKM, não pode. Não, mas tinha a questão também de a gente querer jogar de assalto e sub, né? Só que daí, o Corvo, a gente sabia que o Corvo ia jogar de sniper, né? Só que o Corvo, cara, tipo, o Corvo, ele matava 20, matava 15 na partida, mas, tipo, a diferença é que entre matar 15 e matar 20 na partida, normalmente, é muita diferença entre matar normalmente e matar, tipo, de uma situação muito diferente, sabe? Por exemplo, tem dois caras me rushando, daí eu deito os dois, tá vindo outro, flanqueando eu, e eu tô sem shield, eu tô sem nada, tô rilando, daí o Corvo vai lá e dá uma balaça na cara do sniper lá, daí, tipo, isso é uma situação, sabe? Isso é uma situação, tipo, por isso que o Corvo, ele foi muito importante, o Corvo foi muito importante mesmo nesse campo, porque, tipo, ele teve muita situação dessa, tipo, zumbi pulando certamente na minha cara, assim, pra me matar, o Corvo pegava e dava uma balaça do sniper no meio do ar, assim, no bicho, só caía no chão, daí, tipo, teve muita dessa situação, tipo, específica, sabe? Porque, tem muita gente que joga de sniper nos zombies, tipo, mata 10, mata 20, mas, tipo, os caras aí estão, sei lá, em cima de um prédio matando o cara, sei lá, no cara em boniard de sniper, tá ligado? Tipo, o Corvo, ele tava ruxandão, tava sempre junto, sabe? Tipo, ele deitava um, deitava dois, rilava, porque, geralmente, o sniper fica muito profundo, o Corvo, ele tava ruxando muito, ele tava, tava muito perfeito, os coadros, a sinergia também, né? Porque, a gente, aquela primeira, o primeiro campo foi a primeira vez que nós jogamos juntos, né? Os três, e, tipo, com uma mentalidade diferente, e, tipo, agora nós tava bem mais tranquilos, sabe? Então, foi muito bom, cara, porque o Corvo, mesmo jogando sniper, e não matando 40, 50, tipo, o Corvo fez, coisa que, sei lá, mano, um cara que mataria 50, não faria pra gente, sabe? Ele deu suporte, Pra ajudar o squad, é, o suporte, mano, suporte supremo, velho. Teve um exemplo perfeito nisso, que teve, tipo, quando nós tava em milho, eu tava splitado, tipo, tava o legacy total esquerdo, tava o total direito, o Corvo tava no meio de nós dois, entre nós dois, mas, tipo, uma distância, tipo, de 80 metros, assim, 80 pra 100, e eu tava tretando contra três caras, eu derrubei dois, aí veio o terceiro, o terceiro eu não tinha visto, o terceiro me deitou, ele veio uma seca pra me finalizar muito, do nada, o cara caiu na minha frente, assim, puff, o Corvo, a 100 metros, deu uma balaça no cara, e falou, peguei. Nossa, na hora eu falei, nossa, Corvo, a galera no chat, tava pegando no pé, justamente por causa disso, tava falando, não, puxa um assalte aí, e tal, que você vai matar mais, só que eu tava jogando de suporte, entendeu, e os cara não entende, o papel do suporte na real, entendeu, os cara não entende, os cara fala, nossa, o cara mata 10, olha que podre, os outros tá ali, matando 40, entendeu, só que assim, rola muita situação dessa, desse tipo aí, inclusive essa situação, eu dou um, eu dei um grito depois, comecei a gritar, falei, é, puxa assalte aí, né, tá aí, tá aí assalte, vou puxar, tá aí, foi muito linda, foi muito linda, foi muito bizarro, porque eu não falei nada, eu não pedi ajuda, o Corvo só, tipo, eu tretando, eu tava quieto, tretando, eu derrubei dois no terceiro, eu morri assim, aí ele me deitou, eu tava numa negativa, comecei a passar o selfie, aí eu falei, ah, o cara vai me finalizar, eu só falei isso, o cara vai me finalizar, do nada, uf, é o Corvo, peguei, falei, ah, nós começamos a gritar, foi muito absurdo, então é, por isso mesmo que eu falei, o Corvo tava, tipo, ele matava 15, matava 20, mas tipo, os que ele matava, era essencial, e crucial, pra gente conseguir a vitória, sabe, tipo, muito, muito bom, velho, isso, tinha até a play do muro, lá, velho, a lendária play do muro, play do muro, reflete pra gente a play do muro, cara, eu tava, eu tava tretando, eu derrubei dois, era trio, né, o zumbi, daí eu derrubei dois, e tinha outro cara, o cara me deitou, mas o que aconteceu, ele me deitou, em cima do muro, daí ele foi, atravessar o muro, pra conseguir me finalizar, ele me deu uns tiros, e o Corvo pegou, exatamente, o único pixel possível, que ele conseguiria matar o cara, pra me rilar, e ele conseguiu matar o cara, no exato pixel, que ele conseguiu tirar, tipo, conseguiu dar uma bala no cara, e conseguiu me arrestar, tranquilamente, velho, foi muito decisivo, sabe, muito legal, e na transmissão, eu falei com o Neves, eu falei assim, cara, nesse modo zumbi, não é fácil de jogar de sniper, a maioria da galera, tá trocando o sniper, por um fuzil de assalto, tá jogando de SMG, tá jogando de 12, tá jogando de bastão de calha, e algumas outras opções, e o Corvo foi, de sniper, e as balas que ele deu, meu amigo do céu, bom, a gente termina aqui, o nosso papo, gostaria de pedir que vocês, mandassem aquele agradecimento, e se despedissem aí, da galera que tá assistindo, Mega Cizinho, conversa por você, depois o Corvo, depois o GPG, é, muito obrigado, todo mundo que assistiu, essa entrevista, de coração, e chega o meu recado, que é, não usem 12, rapaziada, por favor, e, brincadeira, mas, muito obrigado, todo mundo que assistiu, deixa seu canal também, é, meu canal é, Legacy Zinho, na Twitch, o meu Instagram é, Legacy Zinho também, e, o meu canal do YouTube, também é Legacy Zinho, então, pronto, é isso, Legacy Zinho em tudo, Legacy Zinho com C, com N, do jeito que tá escrito aqui, exatamente, Corvão, oi, é você, é, muito obrigado, pelo espaço aqui, pela oportunidade, é sempre bom, ter contato assim, com outros criadores, né, você sabe, que eu gosto bastante, de você, Ogrão, e, queria agradecer muito, o suporte que a galera, tem dado, e recentemente, tanto nos vídeos, quanto nos campeonatos, nas lives, e em tudo, é nós, estamos juntos, canais, canais, é Corvo A na Twitch, tem Corvo no YouTube, e o resto é irrelevante, beleza, e você, GPG? Stonks, e você, GPG? GPG travou ali, travou, não, faleceu, roda o selfie aí, GPG, roda o selfie aí, GPG, ih, velho, GPG morreu, velho, GPG, então é isso aí, então eu vou fazer o agradecimento aqui, valeu Ogrão pelo convite, tamo junto, twitch.tv.gpg, underline, agradecimento aí do GPG falecido na sua tela, e eu já deixo também, o pedido aí, de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, lives todos os dias, em twitch.tv.gpg, joga como ogro, se quiser se inscrever no Instagram também, tá aqui ó, arroba joga como ogro aqui, bonitinho, nós estamos quase chegando a 10 mil pessoas, faltam só 5 mil, o Legacyzinho foi de base também, um grande abraço aí pra vocês, um beijo do ogro, até a próxima.